Os nomes que o papai disse são de casais? Três casais diferentes, todos sumiram. E são de estados diferentes, em cidades? Isso aí, Washington, Nova York, Colorado. Cada casal viajava pelo país. Nenhum deles chegou ao destino, nunca mais se soube deles. O país é grande, Tim, eles podem ter sumido por aí. É, podem, mas todos eles passaram pelo mesmo lugar de Indiana. Sempre na segunda semana de abril. Você deve ser... Scott. Em que posso ajudar? Eu queria saber se você viu essas pessoas. Desaparecidos, Hollywood, Sparks, não. Quem são? São meus amigos. Eles sumiram há quase um ano. Eles passaram por aqui. Eu já perguntei em Scottsburg, Salem... Desculpe. Não passam muitos estranhos por aqui. Eles não pararam pra abastecer aqui? Não. Não me lembro. E são tão gentis. É, como... Obrigado. O cara tem uma tatuagem? Tem sim. Tatuagem legal. Obrigado. Lembra deles? Recém-casados. É, você tem razão. E são gente boa. Só tem gente boa aqui. Então é o vilarejo perfeito? É, é isolado. Mas eu gosto. Nas cidades próximas, tem gente perdendo as fazendas, as casas. Mas aqui... Todo mundo é abençoado. Você já foi ao Pomar? Viu aquele espantalho? Aham. Ele me dá medo. E de quem é? Eu não sei. Sempre esteve lá. Tudo bem? Estão de passagem? Viajando. O que fazem na cidade? Paramos pra abastecer. E aí, o cara do posto salvou nossa vida. Ah, é? É, o alho de freio vazando. A gente nem percebeu. Ele vai dar um jeitinho. Gente boa. É. E quando é que fica pronto? Fim da tarde. Tanto tempo? Pra arrumar um freio? É, essas estradas são meio perigosas à noite. Eu sei que pode parecer estranho, mas vocês... Podem estar em perigo. Quer dizer que é um espantalho desse da cruz? Alguma coisa tá dando vida a ele. Um espírito? Não, é mais do que um espírito. É um deus. Um deus pagão. Pera, peraí. O que é isso? Os Vaníris eram deuses nórdicos de proteção e prosperidade. Eles protegiam os assentamentos. Isso. O ciclo anual da matança. O fato das vítimas serem sempre um homem, uma mulher. Rito de fertilidade. Você devia ver o pessoal daqui. O jeito que tratam o casal. Tanto comida como se fossem perus de Natal. A última refeição. Eu entendo. Entendo melhor do que ninguém. Sou eu que falo com eles. Sou eu que mando eles para o formar. Todos nós fechamos a porta. E olhamos por um lado. Fingimos não ouvir os gritos. Mas isso é diferente. Isso é um homicídio. Ele está zangado conosco. As árvores estão morrendo. A noite de hoje é a sétima do ciclo. Nossa última chance. Eu não estou entendendo. Vão matar a gente? Vão nos sacrificar. Nós podemos destruir o espantalho. Mas temos que achar a árvore. Que árvore? Ela deve ser bem velha. O pessoal trata dela com muito respeito. Se fosse sagrada... Eu retiro tudo o que eu disse. Que bom ver você. Fica de olho no espantalho. Ele revive de repente. Que espantalho. Me fala, que árvore sagrada é essa? É a fonte de poder dele. Então vamos tocar fogo nela. Agora vamos dar no berço para que o cara de couro apareça. Por favor, deixe a gente ir. Não vai demorar, eu prometo. Por favor. Emily, tem que se entregar aí. Você tem... Me dá. A cidade inteira vai morrer. Ótimo. É a fonte de poder. É a fonte de poder.